Fala galera, beleza? Aqui é o Bigg, sejam bem-vindo do BiggTech, seu canal da tecnologia no YouTube. Hoje eu vou estar trazendo o review do SADS 903 Headset Gaming. Se você não ouviu o vídeo de um box que você vai estar passando aí no card, ok? Que é um headset game, como diz o nome, de um ótimo custo-benefício. Vou estar trazendo agora um review e minhas considerações sobre o produto. Antes eu quero mostrar o design dele, ok? Um design bem bonito, lembrando que ele está conectado ao computador, então o LED que é aqui e aqui está ligado. Tanto que eu vou desligar para vocês verem. Aproveitando que eu desliguei, eu vou mostrar para vocês o conector, né? Conector USB 2.0, que é o único conector que ele tem e não possui conectores P2. Ou seja, a conexão é feita toda por aqui. A conexão de áudio e a alimentação dos LEDs. Então é tudo feito por aqui, por esse único conector USB 2.0. Vale lembrar isso, que ele vem com um CD de software também. Mas você pode baixar pelo site da própria SADS, sem problema nenhum. E funciona direitinho, tanto no Windows 10 quanto no Windows 7. Aqui está o LED dele apagado, ok? Aqui e aqui. E agora ele ligado novamente. Está aqui ele ligado novamente. Você vê uma bela diferença para ele apagado e para ele desligado. É um LED bem fraco, ok? Não é um LED... É um LED que... Ele não passa despercebido, mas também não é um LED muito forte, né? Aquele LED que quando você está com a luz apagada do quarto, ele acaba iluminando o quarto inteiro, como é o caso de alguns mouses. Não, esse headset aqui, ele tem os LEDs bem moderados. Bem, nós vamos falar da construção dele. Se vocês verem aqui, na parte que vai na orelha, ela é móvel. Ela não é fixa. Ela tem uma parte aqui, ó, que permite esse movimento aqui. Então, ela se adapta bastante à, né, sua cabeça. Permitindo que não machuque as orelhas. E também essa parte aqui, ó. O headset é bem flexível. No quesito... Então, se vocês verem aqui, ó. Estou com o headset torto. Ele não quebra, ok? É um headset bem flexível. Aqui em cima nós temos um acolchoado muito confortável também. Não tive problema de orelha machucada com este headset. Vai lembrar também que aqui é de um material bem resistente. Para você perceber aqui que é bem confortável também. Aqui a gente tem esse, né, esse tecido aqui. Apenas para cobrir, né, os autofolos... O fone de ouvido, né. Os autofolos do fone de ouvido. E aqui a gente tem tipo uma grade, ó. Aqui a gente tem uma gradezinha com os detalhes em vermelho. E aqui o logo da SADS. Aqui tem o microfone. O microfone, ele é diferente dos outros. Porque ele não faz 90 graus. Ele faz 120 graus. Então ele vai até aqui embaixo. O headset fica assim com o microfone totalmente rotacionado. Ele faz 120, não faz apenas 90. E o teste de microfone vai ficar para o final, ok? Que eu vou deixar um áudio do microfone dele puro, sem nenhuma edição. Bem, mas aqui ele tem 3 metros de cabo. Então o cabo não é um problema para ele. Aqui está o controle dele, né. Aqui você aumenta o volume. Aqui você diminui. Aqui você muta ele. E aqui você muta o microfone. Vai lembrar, ó. Viu? Eu apertei para mutar o microfone. E acendeu a luz. Desmutei, apagou. Mutei, apagou. Desmutei, apagou. Isso é muito útil quando você está jogando e você vai mutar o microfone. Porque você não fica igual um trouxa falando com o microfone mutado. Mas, é só isso. Esse pequeno painelzinho de controle. É bem resistente, digamos. Os botões e eles são bem firmes. Mais do que eu esperava. Lembrando que ele tem 3 metros de cabo. Bem, agora os detalhes da compra. Eu paguei cerca de R$ 90,00 nesse aparelho. Nesse aparelho. Nesse fone de ouvido. É um fone de ouvido de alta qualidade. De som. Som incrível, cara. Microfone, eu vou deixar vocês terem suas próprias conclusões com o teste ao final do vídeo. Mas, é um ótimo fone de ouvido na parte de áudio, cara. É um fone de ouvido que emula o 7.1, né. O software dele que vai no computador emula o 7.1. É um 7.1 bem emulado pelo que eu testei, né. Paguei R$ 100,00 já com o FET, né. Pelo Tio FET. Não paguei taxa de importação nele. Ele chegou diretamente na minha casa. Vou deixar vocês com o teste do microfone. Se você gostou do teste, tem alguma pergunta, né. Deixe sua opinião nos comentários ou sua pergunta sobre o fone de ouvido que eu irei respondê-lo, ok. Então, fiquem aí com o teste de microfone. Bem, pessoal. Esse é o microfone do Headset Gaming Sides 903. Como vocês podem ver, tem uma qualidade boa. Ele apresenta, sim, chiados de fundo. Mas, é algo que só ocorre em softwares de gravação de áudio. Ou seja, de captação de áudio. Geralmente, eu testei no Skype. Ele não apresentou nenhum tipo de ruído, né. Como é comum em microfones. Aqui, os microfones de baixa qualidade. Você detecta ruídos no Skype. Em outros softwares, né. De bate-papo. Mas, esse aqui não apresentou nenhum tipo de chiado no Skype. No Curse, no Discord, no TS. Só apenas no Audacity, no Sony Vegas. Ou seja, em captadores em programas para a captação de áudio. Mas, é um chiado que é facilmente retirado no Audacity com a opção de retirar ruídos. Então, não vejo problema nenhum, ok. Fiquem aí, para o final do vídeo. Bem, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida sobre o headset. Deixem nos comentários que eu vou estar respondendo. E, se você gostou do vídeo, deixe aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Para não perder os próximos reviews e unboxings que estão para chegar aí no canal, ok. Valeu, falou e até a próxima.